Eu estava assistindo a corrida, eu assisti a corrida depois, já sabendo o resultado, e quando chegou lá pela metade, eu me peguei pensando, como é que o Verstappen ganhou essa corrida? Porque não parecia que ele ia ganhar. Então agora eu passo a pergunta para você, Adalto, como é que o Verstappen ganhou essa corrida que não parecia que era dele? Bom, ele ganhou essa corrida, primeiro, guiando muito, muito, né? Segundo, com uma estratégia muito boa, com a Red Bull fazendo excelentes pitstops, e com ele se mostrando um cara gelado, um cara que não... As coisas ruins que acontecem não pegam nele, parece que ele tem um repelente, então ele dá uma rodada de 360 e continua, como se nada tivesse acontecido, e na volta seguinte ultrapassa de novo o Leclerc, ele tinha ultrapassado o Leclerc uma volta anterior, ele roda, na volta seguinte ele vai, ultrapassa de novo, que era o cara com o melhor ritmo de corrida, o Leclerc, né? E ele passou duas vezes sem tomar conhecimento dele, e foi uma vitória realmente magistral, eu falei no vídeo de domingo isso, não tem, entendeu? É o cara que sabe ganhar corrida, é o cara que não se abala, muita autoconfiança, uma equipe espetacular, mas ele começou ganhando a corrida antes da corrida, porque quando ele foi para o grid, ele foi de pneu branco, a ideia deles era largar de pneu duro, mas só que ele estava com vermelho, ele estava com macio quando foi para o grid, mas na ida para o grid ele já falou que não tinha aderência, falou de jeito nenhum que eu vou largar com o pneu duro, aí já avisou lá os caras, não, nós temos que trocar, não sei o quê, aí fizeram uma reunião rápida ali, já mudaram a estratégia ali na hora, o carro no grid, nós vamos então largar de pneu macio, então ele já começou ganhando a corrida, porque se ele larga com o duro, ele não ganha a corrida, a gente viu depois o que aconteceu com quem pôs o pneu duro, matou, todo mundo que pôs o pneu duro matou, então ele começou ganhando a corrida aí, quer dizer, o cara que tem atitude, além de guiar a mão, tem atitude, chamou a equipe, a equipe acredita nele, realmente está ruim, então vamos mudar, perguntaram para o Pérez, o Pérez também achou ruim, então foi isso, então ele ganhou a corrida sim. Se a gente tirar, Parém, Arábia Saudita e Austrália, a diferença do Max Verstappen para o Leclerc, é de mais de 100 pontos, a gente vai chegar à conclusão, Bruno, e a gente jamais pode chegar a essa conclusão, no calor dos acontecimentos, é lá na frente que a gente vai chegar à conclusão, a briga pelo título de 2022 nunca existiu, não houve briga, você sabe 2001, lembra do Schumacher e Coulter? Às vezes eu vejo gente dizer, o Schumacher brigou com o Coulter, o Coulter jamais brigou por aquele título, de tão cedo o Schumacher faturou, nós vamos chegar à conclusão, e eu repito, não dá para chegar a essa conclusão no meio do decorrer dos acontecimentos, mas nós vamos chegar à conclusão de que em 2022 não houve disputa pelo campeonato, não houve, então não é o campeonato já acabou, eu já falei, o campeonato para mim acaba quando há diferença matemática ou de performance, não há a diferença de performance da Red Bull para a Ferrari, há uma diferença matemática enorme, mas eu repito o que falei aqui no Loucos, muito mais do que números e pontos, reverter o que a Ferrari é hoje é muito mais difícil, reverter a ineficácia e a inoperância da Ferrari é muito mais difícil. Então, Bruno Aleixo, eu tenho convicção de que chegaremos ou em dezembro ou em 2023 e diremos, jamais houve briga pelo título de 2022. É, o que é uma pena, né, senhor Adalto, porque a gente achou que ia rolar, né, mas não vai rolar, né. Não, não vai rolar. A gente achou que ia rolar mesmo, mas eu já tinha dito na corrida passada que eu achava que não dava mais, fizesse, então, né, ele largando de décimo e ganhando a corrida e o Leclerc com chance de ganhar a corrida e a Ferrari estragando tanto a corrida do Leclerc quanto a do Sainz, estragou as duas corridas, a do Leclerc estragou trocando o pneu errado e a do Sainz fazendo um pit stop e ele perdeu duas posições. Perdeu cinco segundos no pit stop e voltou duas posições atrás do que poderia, tá. Então, é, realmente, fica difícil, assim. A Ferrari, realmente, como eu falei no vídeo, não é nem infantil, é um bando de palhaço ali no box. Não, é um bando de palhaço. Eu não me lembro de uma vitória tão grande do Verstappen. Não tô me lembrando aqui. Tão bonita, tão majestosa. Talvez, procurando, tenha. Ele já tem 28. Já tá difícil de lembrar. Já tem que pesquisar. Mas, quando você pensa que o Vettel ganhou as suas 53 sempre largando entre os três primeiros, é uma das maiores vitórias pra mim da carreira do Verstappen. E vou dizer mais pra vocês. Esse rapaz me impressiona tanto que se ele continuar nessa toada, eu não sei se ele vai continuar, se ele continuar nessa toada, ele é candidato a ser o maior piloto de Fórmula 1 que eu já vi na vida. Ele é candidato. Ele não é. Agora, se ele vai conseguir manter isso, é o outro que consegue. Tchau, tchau. 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 Tchau.